Oi, meus amores! Tudo bom, gente? Com vocês? E aí, como vocês estão? Me como? No vídeo de hoje, olha só, nós vamos fazer um biscoitinho amanteigado de goiabada. Coisa chique, viu? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então já deixa o like no vídeo aí e vamos começar. Gente, olha que fácil! Só três ingredientes. Você vai precisar de 250 gramas de amido de milho, a maisena, né? Vai precisar de 100 gramas de manteiga ou margarina. Aí nós vamos colocar ali no nosso amido. E meia caixinha de leite condensado. Só meia. Primeiro eu vou colocar o leite condensado, depois a manteiga. Vou mexer e depois eu vou mexer com as mãos até formar uma massa bem lisinha. Vocês vão ver que lindo que fica. Vou mexer aqui, gente. E depois, quando não dá pra mexer mais, eu vou mexer com as mãos. É com as mãos que a gente faz essa receitinha. Meus amores, olha que massa linda, gente. Lisinha. Perfeita. Fica desse jeitinho aqui. Ó, goiabada eu vou picar os cubinhos. Vou colocar por cima do meu biscoitinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Meus amores, olha só. Minha mãe tirou a luva ali, porque fica mais fácil pra poder enrolar, ela acha. Não precisa de untar as suas mãos, porque essa massa aqui, ela é bem amategada já. Então não grula. Faz uma bolinha. Aqui eu tô utilizando uma colher de sobremesa como medida. Pega o palitinho de goiabada, coloca lá no meio, tá vendo? E pronto. Ó que lindo que fica o biscoitinho, gente. E aí você coloca lá no seu tabuleiro. Também não precisa de untar o tabuleiro. Inclusive, se você untar, pode ser que o biscoito, na hora que ele estiver assando, ele escorregue e junte um no outro. Então não precisa, tá bom? E esse biscoitinho também, ele só fica 10 minutinhos no forno. Você vai pré-aquecer o seu forno a 180 graus. Vai deixar lá de 10 a 15 minutinhos no máximo. E aí já pode tirar. Quando você tirar, parece que ele tá um pouco molinho ainda. Mas assim que ele esfria, que bate o vento frio nele, ele já fica durinho e crocante. Tá bom? Ó que lindo, gente. Super fácil, né? E você pode modelar de outras formas também, como você agradar mais. Aqui eu tô fazendo o biscoito grande, gente, porque eu tô fazendo pra casa. Então eu não quero aquele biscoito bem pequenininho. Mas se você for fazer pra vender, naqueles saquinhos, né? Que vende muito, viu, gente? Pode fazer aquela bolinha bem pequenininha. Pode fazer o casadinho também. Aí você corta a goiabada diferente. Aí você coloca uma bolinha pequenininha, a goiabada no meio e a outra bolinha por cima. E faz os casadinhos de goiabada. Fica ótimo pra vender, vende muito. Então é isso. Vou fazer todos aqui e volto antes de colocar no forno pra mostrar pra vocês. Meus amores, olha que lindo, gente. Olha o tantão que rende pra você fazer no seu lanche aí. Muito legal, né? E bem baratinho. Então, ó, pode fazer, tá? Faz, tira bastante foto. Manda pra mim lá no Instagram, que eu tô esperando as fotinhas de vocês, tá? Gente, olha só. O segredo dessa receitinha aqui é você usar as medidas certinhas. Então é meia caixinha de leite condensado. 100 gramas de manteiga ou margarina. E 250 gramas de amido de milho. Tem que usar uma balança aí pra poder pesar com precisão. Porque se você não fizer o ponto certinho, a sua biscoito dê errado. Se você não tiver e for fazer no olho, se você ver que a sua massa tá muito mole, você coloca um pouquinho mais de amido aí, até dar o ponto que eu mostrei aqui pra vocês. Vou levar pro forno, então. 15 minutinhos no máximo aqui. E já volto pra vocês verem que lindo que fica. Meus amores, olha que lindeza, gente. Mostra um aí, mãe, por baixo, pessoal. Vê que lindo que ficou. Fica firme, gente. Super crocante. Olha que lindo. Meus amores, ficou 15 minutinhos aqui mesmo, tá? Porque, gente, eu fiz o meu biscoito bem grandão. Então, às vezes você faz as suas bolinhas bem pequenininhas aí. E aí vai ser mais rápido. Pode ser que demore 5, 10 minutinhos. Como eu fiz maiorzinho, ficou 15 minutos no forno. O forno já tava pré-aquecido. E olha só, vou partir um aqui agora pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Faça essa receitinha pro café aí da tarde de vocês. Chegar uma visita e você não tem o que servir. Olha só, é bem rapidinho. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Muito obrigada pela sua companhia no vídeo de hoje. Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Vou deixar como indicação pra vocês aqui outros vídeos de lanches, bolos pra vocês fazerem. E aí me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receitinha. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.